Ó nóis aqui de novo, classe nesse jogo O sonho é pra louco, duvidaram da onde eu vim Ó nóis aqui de novo, classe nesse... Cê tá ligado, eu vou ter dó Restou de dois coelhos para derrubar com uma tacada só É isso que acontece, não tem dó Por isso que hoje, nessa base vira bó Esse é o 2K e o Mirage Esses dois é os cara que tava na repescagem Aí é complicado no caminho, não tem problema Hoje eu vou pescar esses dois peixinhos Cê fala de coelho, tu falha na curva Agora encaçabo duas cabeças no buraco da sinuca Até vacilão cê não entende Por isso agora eu chego bem mais à frente Pode vá, meu mano, tu tá com dó Sagada cidade, te mato mano sem o zap Edade, tu é um vacilão Agora eu vou dizer, manda seu ataque Aí, manda todas as suas clichê Clichê meu mano, aqui eu vou além Os cara da repescagem, meu parça, perdeu também Aí cê tá ligado mano, vou te dizer Cê quer falar o que aqui no proceder Aí cê tá ligado mano, você não desmerece Cê falou de sinuca, rimana, é tacada de mestre Aí cê tá ligado mano, que cê já perdeu Pois cê sabe mano, bateu de frente, cê já morreu Demorou meu truta, seu babaca Já que é sinuca, esses dois hoje vão tomar taca Isso que acontece, moleque, fiapo Isso que acontece hoje, cês vão virar tato Tô é nerd meu mano, não quero, eu sou a trégua Nasci nunca pra jogar, tu logo leva sua régua Tu é um vacilão, cê não entende menor Por isso eu chego te batando unhinha até remenar Cê falou de régua mano, tô tipo Yakuza Aqui é o cateto e esse aqui é hipotelusa Aí cê tá ligado mano, mantém a disciplina Antes eu não me batanava, hoje seu ego que rima Acusações fortes No mínimo abusado Ah, dessa eu não entendi ainda mano Acho que a hora que eu chegar em casa, a hora que eu tiver mais calma, mais tranquilo Eu vou entender ela, quem sabe Família, então é isso Cês ouviram, cês já sabem como é que funciona Barulho para jornal Show Barulho para MRG Caralho Barulho para 2K Encorro que o MRG está fora jornal